O Garrincha, na verdade, deveria ter dificuldade para andar. Aleijado, moleque de rua, que se transformou num herói nacional. É o Mané, bicampeão mundial de futebol. Quando jogamos no time nacional, juntos, durante 10 anos, o Brasil nunca ganhou. O Mané foi vítima da ganância. Como é que foi deixar esse homem na rua? Como? Só tinha eu, mais ninguém. Peso, centro, entrou 40, tirou, defendeu o arcano, entrou o Garrincha, gol! Garrincha! Estremece o Maracanã!